Ai que droga de vida, eu só posso ficar nesse farol, nesse farol, pai, deixa eu ir embora desse farol, por favor Não Por que não? Porque você tem que cuidar do farol, né, nossa história Eu não quero cuidar desse farol, pai O dono do farol cuidou de nós por geração E eu tenho que cuidar desse farol também? Sim, você tem que crescer, ficar forte e cuidar do farol Já sou forte, pai, eu sou um dratinho sinistro Pai, meu Deus do céu Ó, você é um dratinho ainda, você é muito fraco Eu vou me matar então se eu não posso sair, pai, tchau Não Não, pai, não quero viver, pai, não quero Você vê nessa lava aqui, pai, eu vou pular nela? Eu vou apagar tudo a lava se você tirar, se você pular nela Duvida que eu pulo, pai? Você duvida que você não vai morrer? Duvido Quer ver? Pai Viu? Rapaz, só tem um buraquinho ali, pai Não consigo nem entrar no buraquinho, pai Nossa, você é tão inútil Eu disse Nossa, eu disse que você não ia Ô, pai Quero comprar o farol, tô O farol não tá à venda Eu tô comprando, pai, roubei sua carteira Ah, tá, você tá comprando de mim É Eu vou explodir tudo ele Com o meu dinheiro É Ai, meu Deus Ô, dratinho, ó, é sério O que você tem na cabeça? Cérebro Cê tem tudo, menos cérebro Deixa eu quebrar esse negócio aqui Essa casa é muito pequena pra mim Nossa, pai, aprendi um negócio novo O quê? Olha o que eu achei aqui Meu Deus, me dá isso Não, isso daqui é um poder novo É um ataque novo, pai Não, não é ataque novo Isso é uma coisa muito perigosa Você pode morrer Aí que é bom Eu não quero viver mesmo Não, volta aqui Dratinho, ó Sério Eu vou Vem aqui Ah, pai Você não é tão sinistro Ah, não Não para, pai Que droga Eu não posso fazer nada Nossa, pai Achei um negócio sinistro Isso aqui também Achei um negócio sinistro Nossa, pai Não vai adiantar Para de comer essas coisas tóxicas Nossa, pai Esse negócio deixa louco, hein, pai Para de usar essas coisas, moleque Não, pai É legal Por que você pode ou não? Por que eu Aí, ó Acabou minhas poção Agora, se você morrer Você vai morrer Ah, é que é bom, pai Eu não quero viver aqui mesmo Não, esse farol é mó chato É nada Olha que bonito que ele é Vem cá Ué, esse farol não tem nada Não posso fazer nada Olha lá o tamanho dele Ah, que coisa chata, pai Porque você fica o dia inteiro Você é um pokémon mó raro Tem que ficar nessa merda de farol Porque eu Tenho que cuidar do farol Ah, esse farol é mó chato Odeio ele Ah, para de falar assim do farol Pai, achei uma espada aqui, pai A sua Meu Deus, o que você tá fazendo com a espada? Vou matar você, pai Essa espada é rara Devolve Ela é rara? Você entra Dá para você vender ela e conseguir muita coisa Não, 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 não Quer dizer Dá para você me dar ela Dá aí Ah, pai Cadê a minha lava, pai? Ah Já tirei tudo Ah, tosse A espada eu não quero Mas ela também não Tá Ó, filho Eu preciso te falar uma coisa Para de comer Olho de aranha Nossa, pai Rapaz Meu Deus do céu Que pai, o que? Ó, você tá muito Que batendo o que? Ó O que foi, pai? Eu vou te dar um negócio legal Toma Aí, ó Para você brincar Nossa, essas cores, pai Eu vou com meu olho de aranha Vou ficar vendo essa cor, pai É Mas cuidado Dá medo Ah, eu sou mais sinistro que as cores, pai Olha Mas você não pode comer muito olho de aranha Você vai morrer, eu infeliz Aí que é bom, pai Eu não quero viver mesmo Ué Ai, o que eu faço com meu filho? Meu Deus do céu Tá, ó O que? Vamos fazer assim Se você virar um Dragonite em pouco tempo Eu deixo você sair do farol Eu posso Ser um Eu posso Ser de um treinador? Não Ah, pai O que eu vou fazer? Ah, pai Eu vou brincar com esse ar Então Vou ver se eu me acerto Ó, ó, ó Você tem que entender uma coisa Os treinadores Só querem usar a gente Aí, eu quero ser Eu vou fazer com esse farol Estou sendo usado também Para proteger um farol Não Você está fazendo isso Porque você quer Não, na verdade É porque eu quero Para de se tacar a flecha O infeliz Olha que legal, pai Deixa eu acertar minha Ah, pai Para Eu não posso fazer nada Nem me matar Você quer se matar Qual que é a sua doença Nem me matar Eu posso Vou ficar brincando De me jogar nas paredes Aqui também Não, 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 não Filho, filho Você vai morrer Devolve isso aqui para mim Devolve agora Nunca vou deixar sair do farol Então Ah, pai Então eu vou começar a se odiar Então Eu vou Eu não vou deixar você morrer Você sabe disso, né? Lógico que vai Ó, fica vendo então Se eu não vou morrer Pai Dratine Devolve esse negócio Ai, tá bom Toma Agora, obrigado Tá Ó, eu vou te mostrar Por que o farol é tão legal Vem comigo Ai, meu Deus do céu Quero ver por que ele é legal Se ele for chato Vamos jogar lá de cima, pai? Não Você não pode jogar Você vai morrer daí Ah, pai Tá Deixa eu quebrar isso aqui Que tá me irritando Você tá quebrando o farol inteiro, pai Ah Então Agora eu vou fazer uma coisa pra você, ó Porque como você não sabe voar ainda Lógico que eu sei voar Então Tem que fazer o quê? Tem que subir por escada Então eu vou fazer uma escadaria pra você, tá? Ah, lógico que eu sei voar Eu sou o único Dratine do mundo que sabe voar, pai Você não sabe voar Aí, eu tô subindo como aqui? Pela escada, o anta Lógico que eu sei voar Olha esse farol Nossa, que cocô que ele é Eu vou quebrar o farol inteiro Não, você não fala assim Não quebra o farol O farol não Dratine, para Tô quebrando o farol Dratine, eu vou ter que te matar Você prefere o farol do que eu? Isso tem uma história muito longa Ele é raro Ai, meu Deus Você não sabe Você não sabe quanto que o farol é importante, Dratine Para com ele Nossa, que escor nervosa Tô vendo Ô Dratine, para de quebrar as coisas Por favor Eu não vou tirar o seu brinquedo de você Não, não, não Meu brinquedo não Eu não consigo ir pegar ele, pai Ah, pai Eu vou me matar Tá, toma aqui, ó Boa, Deus Toma ele pra você aí, ó Nossa, meu filho é tão fraco Que eu não consegue nem quebrar um brinquedo Ah, você acha que você é fortão, né, pai Você só fica aqui nesse farol o dia inteiro Não faz nada da vida Eu acho que eu sou fortão Quer ver, ó Eu sei até voar Olha isso Ah, voar, meu Deus do céu Até um Pidgey sabe voar Tá, mas você não Eu sei voar sim, quer ver? Não, não Você não sabe Quer ver que eu sei voar? Você quer mesmo? Ó, ó Quer postar quanto Você não sabe voar? Quer ver que eu sei? Não Olha isso, pai Ó, vamos fazer assim, não Ah, peguei o voo Você quase me enganou Ah, peguei o voo Ó, pai, fica vendo como você voar Olha lá, olha lá Ah, pai, deixa eu me matar Você não sabia, viu? Nossa Sorte que tinha água Lógico que eu sei Eu já sabia que você ia fazer merda Ô, filho Agora eu me explico uma coisa O quê? Como você consegue fazer tanta merda Em tão pouco tempo? Ah, eu puxei pra você, né, pai? Ah, é Em um meio minuto Você já quebrou o farol Já quase morreu Já comi o olho de aranha Para de fazer merda Ai, pai, queimei a merda na torradeira, pai Ai, meu Deus Não sei Por que essa torradeira tá aqui Deixa eu guardar ela E esse perfume aqui, pai? Não, bebe isso Bebe meu perfume Para, ô, filho Deixa eu beber mais, pai Não O que eu posso fazer? Você tem que ficar aqui dentro de farol Sem fazer nada? O quê? Qualquer graça da minha vida A vida não é pra ter graça, filho É só pra viver Ah, eu vou me matar, pai Tchau Não, ó, vem cá, filho Não quero mais viver Eu vou te levar pra ver o farol de novo Ah, que farol o quê, pai? Eu não gostei daquele farol, não Quebrei tudo Sentei a bica no farol Ele é bonito, filho Mas, pai, eu vou me matar agora Tchau, pai Eu não quero viver mais não Não, volta aqui, Dratini Não, pai Eu vou me matar Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Quero ver se eu morrer, então Quer ver que você não vai morrer? Quer ver que eu sou mais sinistro que a morte? Quero Nossa, você vai me parar assim, né, pai? Fica vendo, então, pai Lógico que eu vou Vai vendo, você não vai morrer Morre Morreu Droga Pelo menos o farol Tá inteiro Vídeo de noite Farol serve pra fazer assim Tá doido o farol Não deixa o farol morrer Pelo amor de Deus Então Não, jamais Mas, bom, galera Esse foi o tema Que vocês escolheram no último vídeo Aí foi o Dragon Life Pedido pra fazer o farol Um monte de coisa Eu que fiz o farol, tá? Não foi o Wii, não Ah, não Foi eu que construí esse farol, gente Meio bota Foi o Mickey Não fui eu Fui eu Fui eu não quero saber Mas, bom, galerinha Deixa aí embaixo o Pokémon Os tempos pra eu fazer O próximo Who's Your Daddy E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aqui o like Ficou aí embaixo Que é muito importante O Wii me ajudou hoje, né, o Wii Se eu trago o Nike Lógico Lógico que eu ajudei Porque eu sou sinistro Eu sou mais sinistro que você, mano Eu sou um Dratini, mano Olha lá Mas sabe que é importante Que agora, ó Tá chegando a hora da ele Pronto Partiu, então Só fazer ele piscar agora, pera Sinistra O After O After é aqui mesmo também O After é tudo aqui, mano Então eu espero que vocês tenham gostado Galera Deixa o like favorito O canal doido aí embaixo Então se inscreve lá E é isso aí Um beijo pra vocês E tchau Vão pro After Bom poa E aí O que é isso?